Não sei por que te foste embora Não sei que mal te fiz, te importa Só sei que o dia corre e àquela hora Não sei por que não vens bater-me à porta Não sei se gostas de outra agora Se eu estou ou não para ti, já morta Não sei, não sei, nem me interessa Não me saias, é da cabeça Que não vê que te esquece Não sei, não sei o que é isto Já não gosto e não resisto Não te quero e penso em ti Não quero este meu querer no peito Não quero esperar por ti, nem espero Não quero que me queiras contrafeito Nem quero que tu saibas que eu te quero Depois deste meu querer desfeito Nem quero o teu amor sincero Não quero mais encontrar-te Nem ouvir-te, nem falar-te Nem seguir o teu caro Pois eu não quero que feches Que este amor que não desejas Só desejo ao teu amor Depois deste meu querer desfeito Nem quero que me queira Nem quero o teu amor sincero Nem quero o teu amor sincero E aí Obrigado.